E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade The Last Stand After Match. Então vou continuar da última vez, do último save. Vocês podem ver que eu dei uma usada de cheat, né? Pra munição infinita. Mas eu preciso achar agora... Os anticorpos. O que não adianta é eu ir assim sem fazer nada, né? Então eu preciso achar anticorpos e vacina. Eu preciso de mais baterias. Eu preciso fazer o propano. Ah, que bosta. Eu preciso de plástico boro. Eu preciso de plástico boro pra fazer propano. Propano é esse pra fazer o Flamethroner. Ou seja, o lança-chama. Eu preciso de plástico boro. Eu preciso de plástico boro. Vamos lá. Ai, que bosta. Tomei uma porrada aqui. Bateria. Cara, eu preciso achar anti-corpo. Porcaria. Eu preciso de bateria sobrando. Uma garfinha para mim. E vacina também. Eu vou ao plástico boro. Maravilha, maravilha. Maravilha. Matei. Vai, porcaria. Beleza. Maravilha. 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 Ah, eu fiz isso aqui. Beleza. Agora com 6 baterias eu já consigo... deixa eu usar o Shut Engine. Vou colocar 6 aqui. Ah, vou gastar aqui. Foi para 8, cara. Aí deixa eu fazer aqui o negócio aqui. Vou fazer propano. Bom... Bombinha. E o resto com o Kotob. Acho que vou fazer um monte de molotov, cara. Ah, que bosta, não tem gasolina. Ah, que bosta. Shopping. Compound. Acho que vou aqui. Ah, que bosta. Ah, que bosta. Ah, que bosta. Fudeu, fudeu, fudeu. Amém. Ah. Não, não. Ah, cigarettes, gente. Ah, que bosta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que fã... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Finally. Tchau. 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 Tem algum supressor, cara? Não tem. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não vou entrar nesse pântano, cara. Vamos lá. 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 Vou colocar uns 90, então. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?